Olha gente, eu abordei aqui a Gisele, vocês não sabem de onde ela veio, ela veio do Rio Grande do Norte para Florianópolis. É isso aí Gisele? Viemos sim, viemos lá de Natal para presenciar toda essa feira grandiosa que está sendo, né? E ela, estudante de estética, ela está inscrita no Congresso de Estética, peguei ela aqui com o livro para eu perguntar a ela o que ela está achando. Gisele, isso aqui é a nossa obra-prima, é o que os congressistas mais desejam, é o que eles mais esperam receber, porque isso aqui está o resumo na íntegra de todas as palestras do Congresso. Senão, sem aquela palestra que você não conseguiu ver, ela vai estar aqui depois, pode folhear. Mas agora me fala o que você está achando, se identificou com alguma página, com algum palestrante, com alguma palestra que está aqui nesse livro? Conta para mim um pouquinho. Então, como você falou, é o que a gente mais espera. É tanto que a gente chegou e já veio pegar, já foi dar uma olhada, porque assim, é como você falou, tem tudo do Congresso aqui dentro. As palestras, todas que houveram aqui, que a gente não teve tempo de conectar uma com a outra, a gente vai estar vendo aqui. E assim, a parte facial, para mim, é tudo que me encanta mais. Então, assim, o que eu perdi no facial, eu vou poder estar vendo aqui. É isso aí, agora deixa eu aproveitar que a gente está aqui junto, se ela veio de Natal, e te falar que em novembro tem um estética em Nordeste, é do ladinho ali, ó, da tua terra. Está convidada, viu? Gente, obrigada. Vamos nos encontrar lá. Vamos sim. Obrigada, viu, Gisele? De nada. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.